Boa noite, boa noite galera, tudo bem? Resolvi dar uma entradinha aqui rapidinho porque eu parei agora, estou na minha cozinha, live direto da cozinha. Acabei de organizar as coisas aqui, são 11 horas da noite pra mim e falei hoje eu vou dar um alô no pessoal porque agora que eu vi o direct, o direct está lotado, bombando de pergunta e eu falei não, não vou conseguir responder gente infelizmente todos os directs, então dei uma entradinha aqui pra ver quem está online, quem está ligadinho aqui e aí a gente responde ao vivo aqui na live. A ideia é só ser útil um pouquinho pra vocês nessa live porque no vídeo do IGTV de hoje eu fico feliz que vocês tenham gostado, acho que foi bem legal, né? Tem muito comentário lá, eu dei as ideias, mas diante das perguntas de vocês eu posso trazer outras ideias pra ajudar nesse período aí com as vendas que eu sei que a coisa tá braba e aqui do meu lado também eu tô me movimentando muito, tô reorganizando meu cronograma de coisas e botando coisas na frente que não estavam previstas pra eu conseguir ajudar vocês com as novas necessidades, né? Então tá todo mundo me perguntando sobre essa questão de modelo de negócio digital, um monte de gente que também não fazia Instagram, quer fazer Instagram mais do que nunca, empresários que falaram ah eu não apareci agora eu já vi que eu tenho que aparecer e gente querendo trabalhar online, querendo criar infoproduto, então eu vou fazer um um webinário na semana que vem e eu vou divulgar pra vocês, tá? Então hoje eu tava trabalhando nesse conteúdo desse webinário, tava trabalhando é no detalhamento, pedindo a minha equipe aqui pra fazer uma página de inscrição, pra fazer as campanhas e a gente vai tá junto ao vivo ano que é na semana que vem, onde eu vou detalhar, vou abrir os bastidores do meu negócio pra vocês, então a minha ideia é mostrar pra vocês, como eu já tô nisso aí há cinco anos, né? Acertando e errando e felizmente tô numa fase muito boa do meu negócio, então não posso mentir, tenho que falar a verdade que apesar dessa crise toda, nesse momento as minhas vendas aumentaram, então quem tá com produto digital, quem tá oferecendo alguma coisa online e tá oferecendo alguma coisa que realmente é relevante, que as pessoas estão precisando muito agora e que tá presente na mídia digital e veja, eu não tô presente agora, eu tô presente todo dia, porque é isso que eu falo, não adianta a gente querer aparecer quando a gente tá desesperado pra vender, a presença digital, a entrega de valor, né? A elaboração de conteúdo de forma consistente, constante, ela tem que acontecer como uma estratégia de negócio, não é uma promoção de vendas que hoje você acorda e fala, vou liquidar meu estoque, né? É, não é uma promoção de vendas, é um trabalho de construção de confiança com a sua audiência, de credibilidade e aí na hora que as pessoas estão precisando de você, do seu trabalho, elas lembram de você em primeiro lugar, então realmente tá bombando, mais demanda do que eu consigo até atender em termos de individual, então no individual realmente eu tô jogando pra frente, porque senão eu não consigo concluir alguns processos aqui, mas eu tô procurando de forma geral estar mais presente no conteúdo gratuito, com mais profundidade, trazendo vídeos, vou fazer esse webinário na semana que vem, tá? E vou oferecer alguns dos meus produtos também, além do Arras no Insta, que a galera toda já conhece e tá vendendo muito, eu vou também apresentar uma outra opção pras pessoas que querem estar comigo todos os meses e querem fazer isso de uma forma regular o ano inteiro, porque aquilo que eu falei, no desespero do dia pra noite, a gente não vai ter os melhores resultados, mas pra quem tá trabalhando de forma sustentável, né, que faz disso um hábito, uma rotina na sua vida, eu tenho que tá me atualizando, eu tenho que tá inovando, todo mês eu tenho que experimentar uma coisa nova, aprender uma coisa nova, porque também você não vai conseguir aprender tudo do digital e implementar tudo num mês só, de uma vez só, então quem já tá com essa mentalidade, tá agora tirando mais proveito, não tem que sair na correria tanto, mas não tem problema, a gente vai dar um jeito, vou ajudar, mesmo na correria, nunca é tarde, o importante é a gente acordar, acordar pra vida, pros negócios, mudar, pivotar, uma das palavras que mais tá se usando hoje é pivotar, se você presta serviço, você tá parado em casa, como é que você transforma o serviço agora numa outra coisa, né, num produto digital, numa mentoria, num atendimento online, num infoproduto, tá, então, é, beleza, agora eu vou olhar aqui os comentários de vocês e quero responder perguntas um pouquinho, vou ficar um pouquinho aqui vendo as perguntas de vocês, me digam aí, como que eu posso ser útil? Ah, doutor Jardes, você está aí, doutor Jardes pivotou rápido, né, doutor Jardes, arrasou, isso mesmo, sucesso total, tá, com seu infoproduto na rua, é bom quando a gente tem cliente rápido também e que tem, vem fazendo trabalho, né, vem pavimentando a estrada, porque a presença digital, ela não acontece do dia pra noite, a autoridade, a conexão com a audiência, o crescimento da audiência, depois que você tem audiência, é muito mais fácil você identificar rapidamente, pesquisar a sua audiência, identificar o que que eles estão precisando mais naquele momento e monetizar, né, mas, mas é o caso aqui do Jardes, que está construindo, pavimentando essa estrada aí há bastante tempo, né, publica, está sempre lá, faz muita live, tem a famosa live dermatológica, né, uma vez por mês com os médicos todos, que é incrível, tá, então vamos lá, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês aqui, vamos lá, vamos lá, deixa eu começar aqui, Ah, gente, põe no adesivinho de pergunta em vez do comentário, que fica mais fácil, tá, então vou agradecer, a galera está mandando aqui nas perguntas um monte de canal de YouTube que eu pedi, gente, eu estou chegando pra trás assim porque os meus óculos não estão aqui na cozinha, desculpa, e pra mim está difícil chegar de perto, meu Deus, a idade, ó, alguém falou aqui, Carol, eu tenho uma ideia de negócio, mas não é um produto ainda, você acha interessante começar a, com, aí não entendi, foi cortada, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, preciso que vocês ponham no interrogação, tá bom, gente, no interrogação, que é mais fácil pra mim, estou seguindo suas dicas e está funcionando muito, Yes, muito bem, Denise, gostei de ver, da Fisioderm, conta aí pro pessoal o que que está funcionando, conta aí o que que está funcionando, vamos compartilhar, eu estimulo muito isso, um compartilhar com o outro porque não é só eu que ajudo vocês, se vocês forem lá nos comentários dos vídeos, esses vídeos que eu tenho feito na quarentena aqui, nossa, é um curso à parte, porque cada pessoa que está ali, não é só pra fazer elogio pra mim, né, ou pra agradecer e tal, eu adoro quando vocês fazem, mas quando vocês compartilham o resultado, vocês estão ajudando outras pessoas da comunidade. Então, vamos lá, alguém está falando aqui que, pra quem trabalha em salão, você assistiu o meu vídeo de hoje? Assiste, tá? Não perca o contato com as suas clientes, é um ótimo momento de você ensinar, ensinar é vender, vender é ensinar, e se você ensinar, você não está canibalizando seu próprio serviço, pelo contrário, você só está criando uma ligação ainda maior, um vínculo ainda maior com aquelas suas clientes, o mundo vai voltar, gente, a vida vai voltar, né, e quem não, quem ficar desanimada, parada nesse momento, sem fazer nada, sem se comunicar, sem fazer relacionamento, vai ser esquecida rapidamente, a gente tem que estar mantendo esse relacionamento. Como faço pra entrar no Arras no Insta, link da bio, tem todos os meus cursos, clica nele, vai pra página de vendas, ou assiste uma das minhas aulas, gratuitas, que também está no link da bio, porque lá, depois eu faço a oferta do curso, pra quem está na aula. Alguém está falando aqui, Carol, você acha que podemos ter uma conta só no Insta, usar a conta pessoal pra inserir conteúdo profissional? Isso é caso a caso, tá? Depende de pra que você usa a conta pessoal, e se você vai querer manter isso, ou se você quer converter ela numa conta comercial, pra focar no negócio. Porque eu fiz isso, né, há muito tempo eu já não tenho uma conta pessoal, porque simplesmente eu não dou conta. É muita energia pra fazer bem feito, pra fazer legal, com profundidade, com consistência, presença diária, praticamente diária, você vai ter dois trabalhos muito grandes de manter duas contas, tá? Então, eu acho que dá sim, desde que você entenda que você virou sua conta pessoal para ser profissional. Então, significa que você vai sim ter posts pessoais, mas com... é dentro de uma estratégia profissional. As pessoas vão querer ver um pouquinho da sua vida pessoal, desde que isso seja útil. Tem sempre que colocar numa linguagem, numa pegada que seja importante pro outro, relevante pro outro. Não adianta eu só ficar postando minha comida, meu não sei o que, não sei o que lá. A menos que a pessoa já realmente crie, né, uma comunidade de amigos, de... Quando você parte pra um estágio mais de conexão forte com a sua audiência, aí, é... cada vez mais eles vão até se interessar pela sua vida, né? Porque as pessoas te admiram, se inspiram em você, querem saber como é que você tá, as pessoas se sentem amigas à distância. Mas no início, quando você não tem muito isso, você tem que provar muito valor, muito valor, muito valor. Entrega valor, entrega conteúdo, pensa só no outro, né? E bota lá um dedinho, uma pincelada do seu pessoal, porque isso é importante pra conectar. Pra as pessoas saberem quem é você quando você não tá trabalhando, pras pessoas curtirem o seu jeito, a sua personalidade, mas não cai na cilada, tipo, ah, vou virar blogger. Meu feed vai ser uma foto atrás do outro mais linda do meu selfie, de mim, porque as pessoas vão te abandonar, né? A gente tem que entender quando a gente efetivamente é uma celebridade, quando a gente é uma influenciadora dessas que as pessoas gostam de ver as fotos maravilhosas no feed, ou quando a gente não é, quando a gente é um especialista que tá ali provendo conteúdo e valor. E aí sim, a gente exerce influência na nossa área em função disso, mas não é aquele influenciador, blogger, aquela pessoa que é o influencer clássico, tá? Então, acho que cada caso é um caso, mas sim, eu preferi juntar as duas coisas. Estou com dificuldade de me mostrar no Instagram, escola de natação. Nossa, dá pra fazer tanta coisa, dá pra mostrar tanta coisa. Como é pra quem trabalha com beleza? Assiste meu vídeo de hoje, que por acaso eu dei vários exemplos de beleza, tá? Pra quem quer precisar de um aprendizado desde o básico, sim, Júlia. Sim, desde o básico. Porque ele não era tão básico e continua sendo um curso muito mais de estratégia e de comunicação, mesmo pra você arrasar no Insta, pra você transformar seguidores em clientes, do que um curso pra você ficar mexendo nos botõezinhos. Só que eu tenho consciência de que muita gente nova tá precisando e tá chegando. Então, eu criei um módulo zero, onde eu dou um aulão todo operacional mesmo, de apertar o botão, de conhecer cada coisa do aplicativo, porque aí eu dou uma nivelada nesses iniciantes que estão chegando, pessoas que são um pouco mais cruas. Dou uma nivelada e já entra no módulo 1, ó. Falando da parte que realmente tem a capacidade de transformar seguidores em clientes, tá? Que é mais conteúdo, estratégia, usar os vários canais, como é que você usa o IGTV, como é que você usa a live, como é que você usa o direct, tá? Ah, alguém falou assim, ah, acabei de ver a aula do Stories e já perdi a vergonha e coloquei a minha carinha lá. Show de bola. Essa aula destrava de primeira, né? As pessoas adoram. Incrível como eu tenho feedback, eu fico muito feliz. É só aula gratuita, ela realmente ajuda muito. Carol, ainda não tenho interesse de monetizar, mas sim de captar seguidores. Qual o melhor conselho? Olha, é impossível você captar seguidores nos tempos de hoje com truque, sem conteúdo bom, né? Antigamente tinha as taticazinhas, os robôs, as automações, todo mundo teve aquela fase da automação, que era seguir, deixar de seguir, porque aí chamava a atenção das pessoas. Mas você tem que lembrar o seguinte, a fase do Instagram agora é outra, tá muito mais, ó, muito mais lotado, muita gente com conteúdo bom. Então, a pessoa, você podia até seguir a pessoa, mas ela só vai te seguir de volta se ela gostar do que ela vê. Então, ganhar seguidor envolve mais estratégia do que tática. Estratégia de posicionamento, de saber quem é você, de saber quem é seu público, de ter uma clareza muito grande ali na sua comunicação, quando a pessoa bate o olho no seu perfil e os primeiros 3, 4 posts, se ela te der uma chance de olhar o seu perfil, os primeiros 3, 4 posts que estão em cima, ele tem que encantar. E fora isso, você tem que ter toda essa estratégia primeiro, de nichar, saber quem é a persona, posicionamento muito claro, né? Saber que problema que você resolve, quem é o seu... Não querer ser a pessoa ideal pra todo mundo, se não fica aquela coisa genérica, abrangente demais. Feita essa parte, aí você vai impulsionar os conteúdos. Isso funciona muito pro seguidor, porque você tá impulsionando conteúdo pra mais gente visitar o teu perfil, tá? Aí se o conteúdo é bom, a probabilidade da pessoa ficar é muito maior. Você tá usando o impulsionamento como forma de levar o seu conteúdo pra mais pessoas, pra alcançar mais pessoas que interessam, que se interessariam por aquilo, tá? Então, acho que isso... Fora isso, hashtags, que continua sendo a forma de você aparecer numa busca, de quem busca por palavras-chave no Instagram, né? E ter bastante tática de conteúdo, de conteúdo que se propaga, conteúdo que é bem viral, conteúdo que gera muito engajamento. Pra atrair muito seguidor, se o seu conteúdo gera muito engajamento, ele vai abrindo o alcance. Você tem que alcançar mais pessoas, seja de uma maneira orgânica ou seja de uma maneira paga. E o ideal é juntar as duas coisas, é uma soma das duas coisas, o orgânico e o pago, tá? Como fazer patrocinado no Instagram? Aí eu não consigo ensinar agora. Pelo próprio Instagram, você faz com muita tranquilidade. Passo a passo, você tenta impulsionar lá o seu post. Você vai ver que é fácil, cadastra o cartão de crédito, conecta a conta lá na fanpage, segmento público e vai botando um pouquinho de dinheiro e vai experimentando. É possível agendar posts no Insta? É. Lá no meu curso eu mostro duas opções. Do próprio Insta, tem o estudo de criação e ferramentas externas que facilitam muito a nossa vida pra agendamento. Como vender roupa nesse momento? Então, roupa é uma coisa que você pode criar alguns pacotes. Eu tenho cliente na área de moda, de boutique e eles estão se preocupando mais nesse momento em relacionamento, em gerar conteúdo mesmo, do que ficar fazendo promoção de roupa, toda hora tentando vender roupa. Porque você pode simplesmente publicar e deixar as pessoas terem desejo, mas as pessoas estão meio sem cabeça, né? Então, pra criar mesmo alguns eventos de venda, vantagens de venda, eu acredito que agora você tem que contactar os seus clientes, sua carteira de clientes e criar vantagens muito evidentes pra elas. Ó, a coleção nova, não era tempo de liquidação, mas a coleção tá toda aqui, não tem porquê eu ficar com esse estoque parado, então a gente vai liquidar porque o cliente sai ganhando e a gente também gira o nosso estoque. Muita conversa, muita oferecer pras pessoas sem empurrar, sem característica de venda. O que não pode é acontecer, que nem aconteceu agora aqui que eu vi no meu direct, um desespero, né? Então, por exemplo, quando a dona da loja deixa o Instagram da loja na mão da gerente ou da funcionária, acontecem essas bobagens. Uma mulher me mandando aqui, direct, eu tô morando em Lisboa, de uma loja que é no interior de São Paulo. Então, assim, isso é spam, porque você tá fazendo uma coisa indiscriminadamente, você tá pegando todos os seguidores, não sei porquê que ela me mandou, não sei nem se eu sou seguidora, acho que não. Mas você tá no desespero pegando um monte de mensagem, sabe aquela coisa pra ver se cola? Deixa eu mandar aqui pro mundo inteiro que chegou estoque novo, que chegou produto novo. Não é assim, precisa personalizar, não é assim, tá? Tem um produto que é nichado, como posso trabalhar? Ele em venda do e-commerce na área pet. É, eu não, eu não, eu teria que entrar e entender o seu produto, saber o que que é, qual é a, qual é a, o canal de venda dele, o que que você já faz. Então, a gente precisa, só dizer que é um produto que é nichado, não consigo nem, nem compreender qual é o produto e qual é. E esse produto é solução pra quê? Pra que tipo de problemas e dores que o mercado tem, o mercado pet. A gente tem que entender isso, tá? Já perdi a vergonha de fazer vários vídeos depois das suas dicas, que bom. Estou todos os dias no Instagram, mas a venda online é difícil. É porque não basta estar todos os dias, a frequência é uma das coisas importantes, mas tem que ser uma frequência com conteúdo assertivo. E se você não tem resultado, eu sempre falo pras pessoas, pra elas não desistirem, não ficarem tristes e elas irem atrás de um bom feedback. Um bom feedback faz milagre. Porque a gente é muito, a gente é muito enviesado, né, naquilo que a gente faz. A gente é muito míope, a gente não sabe. A gente acha que tá fazendo os posts e que tá gerando valor, mas no fundo, se não tem retorno, se não tem feedback, se não tem nada, é porque aquilo não tá gerando valor. Então, você tem que realmente pesquisar o seu público. Eu já falei até outro dia aqui pra galera, ir no direct, pedir pras seguidoras mais engajadas, um a um, e pedir pra receber um feedback. Olha, meu perfil é sobre, sei lá, decoração. Decoração de festa. O meu perfil é sobre meditação. Tem que ser coisa específica, tá? Essas coisas muito amplas. Ah, o meu perfil é sobre finanças pessoais. E o que você tá precisando ouvir, como é que eu posso te ajudar, que tipo de conteúdo você não acha por aí que eu poderia criar pra você. Porque se você não tiver esse feedback, é muito difícil entender, né, por que que você tá gerando ou não gerando valor. Ah, legal. Alguém tá dizendo que tá mandando perguntas aqui pelo... 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 Interrogação. Já vou lá. Carol, manda por lá agora, gente, que eu só tô matando os comentários e já vou. Carol, ainda não tem interesse de vender e sim captar seguidor. Tá, já respondi você, né? É possível copiar o texto de um post no Insta? Como assim? É, no desktop, vai lá, copia e no celular também. Editar, aperta, copiar, colar. E pra quem trabalha com moda, nesse momento alguém... Sai, continua postando, criando... Eu acabei de falar de moda. É a mesma coisa. Você tem que ligar, fazer muito no 1 a 1. Fazer muito no WhatsApp. Criar pacotes, criar sacolinha, criar delivery. Antecipação de Natal. Antecipação... O mundo vai voltar. As pessoas vão voltar. Imagina se você... Se a galera toda que compra presente de Natal na sua loja, há os montes assim, ó. Se você oferecer um pacotão, um descontão pra elas comprarem agora. Gente, a gente não pode esquecer que... Claro, que depende do segmento da população que você trabalha. Tem segmentos que estão muito mais em dificuldade financeira. Mas a gente não pode esquecer que por mais que as pessoas estejam segurando, tem gente que tem poupança, tem gente que tem dinheiro, tem gente que recebe aposentadoria, tem gente que recebe dinheiro todo mês. Então, é claro que o dinheiro vai sumir um pouco do mercado pelo comportamento de medo, né? Que tá instalado. Mas tem gente que compra, sabe? Tem gente que compra, que tem dinheiro regular, que tem... E essa galera tem que botar dinheiro na economia mesmo, pra ajudar a gente a girar. Porque se a galera que tem muito bota dinheiro e eles... Gente que tem muito dinheiro adora comprar quando as coisas estão baratas. Por isso que tá todo mundo botando dinheiro em ações agora. Quem tem dinheiro vai comprar imóveis, porque o mercado baixou, né? As ações... Teve muita gente botando dinheiro em ação, porque quando a bolsa despenca, é hora de entrar, né? Então, essa galera vai movimentar a economia e quem... E é importante que seja assim, pro dinheiro circular, pra quem é dono de pequeno negócio, pequeno empreendedor, poder pagar os funcionários. E aí botar comida na mesa, né? Que tem gente que não tem dinheiro pra botar comida na mesa. Tem uma loja de... Ai, pra quem dá? Loja de locação de festa. O que fazer? É, locação de festa nesse momento não vai ter festa, né? A única coisa que não pode é ter festa. O que você tem que fazer nesse momento é... Já ver quais são as possibilidades pro seu negócio, pra pivotar esse negócio aí. Eu acho que tudo que é lugar cheio, acumulado, tumulto, de forma geral, vai sofrer por mais tempo. Então, por exemplo, cinema, estádio, jogos com estádio de futebol, um monte de gente aglomerada, shopping center... Sabe aquelas loucuras de aglomerado de gente? Por quê? Isso vai ser uma coisa no longo prazo, porque o vírus vai continuar circulando. Então, vai acabar a quarentena, vai ter várias estratégias diferentes, cada país vai adotar a sua estratégia... Mas é uma coisa que vai mudar o comportamento e o sentimento das pessoas em relação à aglomeração, né? Porque até imunizar todo mundo, toda a população, até ter vacina, pelo menos até ter vacina... Eu acho que todo mundo volta com muito mais cautela e com novos hábitos. Então, às vezes, a gente tem que já estar pensando mesmo como é que eu vou pivotar esse negócio. Como é que eu vou transformar isso em outro negócio? Vou fazer uma alocação disso pra quê? Vou alocar pra outro tipo de negócio? Vou vender? Ou vou buscar outros nichos, né? De menos aglomeração? Ah, então, se eu tenho um espaço, como é que eu transformo isso num espaço multiuso? Transformo isso num co-working. Porque, em compensação, o co-working, o trabalho remoto, espaços de trabalho compartilhados, vão subir. Vão subir. E nem vai ter espaço pra todo mundo, porque o modelo de trabalho nas empresas vai mudar muito depois disso. Muita gente vai ter que trabalhar remoto. Não, entrei no curso já... Exatamente, entendi. Tava programada pra abrir uma sorveteria por conta do corona, não deu. Agora, não sei o que fazer. Aguenta firme. E, gente, mais uma coisa, ó. Assim, quando a gente vai empreender, empresar, tem que ter caixa pra algum tempo, né? Não tem jeito. Porque, se não é essa fatalidade, pode ser outra. Eu, que trabalho por conta própria, tava aqui falando pro meu marido. E a gente tava com um plano, com uma estratégia de como é que a gente vai fazer caixa, né? Porque eu não estava com problema de fluxo de caixa. Mas tudo isso alerta a gente pra se organizar mais ainda. Pra fazer caixa por mais tempo. Então, se você pensava em ter lá um caixa pra três meses de contas fixas da empresa, caso o seu faturamento parasse, todo mundo tem que ter isso, né? Agora eu quero fazer seis meses de caixa. Agora eu quero fazer um ano de caixa, né? Se eu adoecer, né? Se eu tivesse com corona aqui, impossibilitada de trabalhar. Se o meu nicho de mercado tivesse sido extremamente impactado, que não foi o caso, graças a Deus. Graças a Deus, porque assim, com o dinheiro entrando, eu tô podendo ajudar muita gente. Tô podendo tá fazendo conteúdo gratuito, baixei o preço dos meus produtos, fiz mais aula gratuita, botei mais uma, que não tinha, e dá trabalho pra caramba fazer essas coisas. Coloquei um dos meus portais, eu botei lá um real por 30 dias, entrou 600 pessoas. Todo dia eu sou marcada, marcada, marcada de gente que tá estudando, sugando ali tudo que eu produzi de conteúdo pago nos últimos dois anos ali nesse portal, tá? Mas vamos supor que eu tivesse, se eu fosse dona de uma casa de festa, se eu fosse produtora de evento, eu tinha que ter caixa. Então, isso assim, é um aprendizado. A gente precisa aprender com essas crises, com esses momentos, né? De quase quebrar. Ou quem quebra, aprende. Então, é importante pensar nessas coisas todas. Alguém falou, te conheci ontem, já coloquei suas aulas em prática. Vamos lá. Sim, entregar conteúdo de valor. Vamos lá, mais uma aqui. Produtora de conteúdo, estou postando muito conteúdo. Como fazer isso no Instagram? Ué, se você tá postando muito conteúdo, o Instagram é a plataforma onde é o ponto de encontro. É o lugar mais propício pra conteúdo. E você pode prestar serviços de conteúdo também pra muita gente que tá precisando, né? Carol, como vender viagem nessa crise? As pessoas estão com tanto medo. Pois é, viagem. Eu acho que tem um segmento das pessoas que são, assim, alucinadas por viagem, que fominha por viagem. Tipo assim, a minha irmã, ela tá sempre planejando a viagem daqui a um ano. Eu não, minhas coisas são meio em cima da hora. Então, eu acho que você, de novo, tem que ter carteira de clientes. Quem tem carteira e lista de clientes nessa hora e se comunica frequentemente, se relaciona, pega sua lista de e-mail, pega sua lista de WhatsApp, conhecendo os clientes, segmentando os clientes, vai falar, cara, isso aqui é a cara da dona Jaqueline. Então, eu vou fazer um pacote aqui porque eu sei que a companhia aérea tá liquidando passagem porque tá desesperada, todo mundo tá precisando antecipar a caixa, vou fazer um negócio aqui e vou vender pro final do ano e faz antecipação de caixa vendendo o pacote, tá? Não é uma coisa, assim, que você vai ficar anunciando e vai vender. Mas quem trabalha no relacionamento com a sua base são os primeiros clientes que você tem que abordar. Porque, além de conhecê-los e as necessidades e os perfis deles, os interesses deles, eles já confiam em você, já te conhecem, já te pagam, são clientes pagantes. E um cliente pagante vale quantas vezes mais do que um prospect? Dezenas de vezes mais, né? Porque se você fizer uma oferta adequada pra ele, pro que ele precisa, ele vai comprar sem pensar muito, sem desconfiar, porque ele já te conhece. Então, é muito isso, tá? Eu dou sempre o exemplo do restaurante que eu conheço lá no Rio, que eu frequentei muito, e eles mandaram um e-mail esses dias fazendo um fiado ao contrário. Adorei o termo que eles usaram. Eles criaram uma vaquinha, né, virtual, naquele site de benfeitoria, que são esses sites de crowdfunding, que você arrecada, você compra, assim, em pacotes, né? Combos. Então, sei lá, ah, eu quero comprar um voucher de 200 reais na casa da Tata, que é o nome desse lugar que eu falei. E eles estão se comunicando por e-mail com a clientela deles e dizendo assim, ajuda a gente a pagar os 13 funcionários, você, quando precisava, você comprava fiado, agora vamos fazer um fiado ao contrário, né? Você compra um voucher e pode retirar em encomenda, em café da manhã, em comida, até 31 de dezembro. Eles fizeram isso. E eu tenho certeza que cada um que ama eles, que adora eles, e que sempre esteve lá e que recebeu essa mensagem e se comoveu com essa mensagem, e não vai, não vai faltar se cada um comprar lá um voucher de 100 reais, 200 reais. Porque as pessoas estão em mais restrição financeira, sim, estão, mas ninguém ficou pobre em quatro semanas, quem tinha dinheiro guardado, quem... E as pessoas estão se mobilizando. Tem gente que já está sem comida na mesa, e essas pessoas têm que ajudar as outras. Aqui eu vejo, em Portugal, tem um monte de gente ajudando, tem ONG para garantir a alimentação para quem não tem... para quem está sem comida. Divulgando o Instagram desses lugares que estão oferecendo um cadastro para as famílias que estão ficando sem dinheiro na mesa, sem comida na mesa, perdão. Grupo do WhatsApp que eu participo aqui, ó. Galera se ajudando, ó. Não vai faltar comida para ninguém. Qualquer coisa, grita aqui, não sei o que lá. As pessoas têm que ajudar. Outro dia eu vi lá uma favela na minha cidade, que tem uma ONG que está se mobilizando para fazer um caixa para ajudar nas favelas. Gente, favela, loucura. Tipo, tem favela de 100 mil pessoas, de 200 mil, de 60... Eu fui lá, super me comovi, e doei lá para a minha favela. Lugar super pobre, para a favela do meu estado, né? As aulas estão no Stories, preciso ganhar engajamento. Além de entregar muito conteúdo, faça qual a outra dica que você poderia me dar. Gente, engajamento é fruto de relevância. E é fruto de conversa. O que é engajar? É você botar as pessoas numa conversa com você. E você não vai despertar as pessoas para uma conversa com você se o que você estiver falando não for relevante para elas. Então, muita gente fica pedindo truque, truque, dica, rec. E o rec é, se o seu conteúdo bombar, for relevante para a pessoa, se você estiver entregando coisas realmente de valor, o engajamento vai retornar. Em cima disso, a gente põe os recs. Então, como por exemplo, eu falei lá no meu vídeo de Stories, que no Stories é muito importante você usar os stickers, os adesivos, por quê? Aquilo é uma forma de aumentar o engajamento. Por quê? Porque você poderia fazer um Stories dizendo a mesma coisa com stickers e sem stickers. Com stickers, você vai estar dando um estímulo visual ou um estímulo de pergunta ou um estímulo com um elemento que tenha a linguagem do próprio Stories para que as pessoas interajam. Então, você está provocando interatividade. Só que não adianta. Só o stickerzinho sozinho não faz milagre. Isso realmente... O engajamento também é muito consequência de conexão. Então, por exemplo, as pessoas estão gratas a você. Elas estão ali já te acompanhando. Nossa, elas já conseguiram extrair tanto o valor das coisas que você ajuda, que você posta, que você oferece, que no dia que você for lá e fizer assim, gente, me ajuda aqui. Eu estou produzindo uma aula sobre isso. Posso contar com vocês? Vocês podem escrever aqui na caixinha de perguntas que dúvidas que vocês têm sobre isso. Isso não era nem do interesse das pessoas da minha audiência. Era do meu interesse. Porque eu que estou produzindo a aula. Mas eu que estou produzindo a aula para ajudar alunos. E aí, eu tive um monte de respostas que eu tenho certeza que é gratidão. Que é só por gratidão. Que é por reciprocidade. Então, é uma construção, entendeu? De um relacionamento. O engajamento é uma construção de um relacionamento. Para quem está começando, Linktree ou Tapbio? Se você quer testar um negócio que é simples e bom e que não tem custo, Linktree. Mas todas essas têm a versão gratuita. Tapbio, Linktree, Taplink, que são... Eu já usei todas, né? Hoje eu uso uma mais sofisticada. Eu gosto sempre de usar uma coisa diferente e mais à frente do que as pessoas estão usando para me diferenciar, tá? Então, tem coisas que... Tem ferramentas que são baratas. Mas eu vejo que todo mundo, às vezes, quer economizar bobagem, né? Tipo, tostão. Você está empreendendo e você quer economizar no cafezinho, no tostão. Não é por aí. Se bobear, você está comprando mais roupa do que investindo na ferramentinha do teu negócio, né? Então, a ferramenta brasileira de agendamento, de métrica que eu sempre indico, eu falo. Tem mês que eu uso, tem mês que eu não uso, mas ela custa lá para mim 150 reais no ano. Gente, 150 reais é uma peça de roupa. Eu tenho certeza que se eu deixar que algum dia no meu ano eu fiz uma estripulia, uma extravagância, comprei uma peça de roupa para mim que eu não precisava, que poderia virar uma ferramenta para o meu negócio. Então, cuidado com isso. Quando a gente tem um negócio, a gente pode não ter muito dinheiro, mas tem alguns mínimos investimentos que a gente tem que trocar. A gente tem que fechar a torneira de um lado porque a gente está construindo, a gente está investindo. Legenda, hashtag, legenda, comentários. Eu sempre gostei de legenda. Isso daí o Instagram não vai dizer, olha, bota na legenda, no comentário. Aí tem gente que fala, ah, porque no comentário não tem, não indexa. Aí tem gente que fala, não, antigamente era bom botar no comentário, agora é bom botar na legenda. Gente, isso daí é muito achismo, tá? É muito achismo. Porque não tem nada oficial sobre isso. Então, já houve fases sobre isso. E aí eu decidi o seguinte, olha, eu vou botar como eu acho mais bonito, como eu acho mais legal. Não vou botar no comentário, acho feio, não gosto. Então, eu vou dar uns espacinhos lá no meu texto. Só vou botar no comentário quando eu preencher os caracteres todos da legenda, que às vezes eu quero escrever e falta espaço. Aí eu coloco no comentário, tá? Mas não vai fazer a diferença. Já houve um tempo em que falava assim, ah, vamos botar no primeiro comentário, depois tem que botar na legenda. Porque aí foi um boato de que o Instagram não, o robôzinho do Instagram não indexava no comentário, tá? Porque tinha muito spam, muito robô que ficava jogando hashtag em todo mundo. Agora tá um saco, resolveram esses, os robôs migraram agora pra stories. Então, eu faço uma caixinha de pergunta lá, nossa senhora, vem um monte de robô perguntando, falando coisa em inglês. Negócio chato demais. O robô pra visualizar o stories dos outros fake views, né? Vi até um vídeo da Regina, tô aí falando dos fake views. É verdade, começou a ferrar tudo. Aí o Instagram descobriu que tinha os fake views, deu uma limpada, reduziu o número de visualizações de uma porrada de gente. Aí todo mundo brigando com o algoritmo do Instagram. Eu odeio esse algoritmo. Minhas visualizações caíram pela metade. Não é, porque às vezes não era nem real aquelas visualizações. Eles estão fazendo limpeza, limpeza. Eu amo quando o Instagram faz limpeza. Sabe o que eu queria que o Instagram fizesse? De boa. Eu queria que ele pegasse a minha base de seguidores lá, porque a gente não tem como controlar, né? Da nossa base de seguidores. Tem muita gente que é robô automático, que segue os outros. Tem gente que segue os outros, sendo fake, sendo robô, pra chamar atenção, porque quando alguém te segue, naturalmente o que que é? É como se estivesse te dando uma cutucada. E aí você vai lá, vê a pessoa. E aí vem aquele perfil todo fake e tal, pode ganhar um seguidor. De volta. Então, nas nossas bases, o que tem de conta inativa, o que tem de conta fake, eu ia adorar se o Instagram fosse lá, e fizesse a linha, e pensei, tirasse 20 mil, 30 mil, 10 mil. Não importa. Não importa. Porque a gente passou dessa era também de ficar esbanjando o número de seguidores, porque a gente sabe que não adianta. Tá? Fiz uma tática hoje que aprendi com você e deu certo. Me conta. O que que foi? É correto eu criar minhas hashtags? Lá na minha aula eu explico bem isso. Não adianta a gente fazer essas hashtags decorativas que ninguém busca. Elas perdem a finalidade. Aí só se for uma coisa assim, bonitinha, pra dar uma graça na legenda, mas você tem que ter a estratégia que você já tem que ter pesquisado antes quais são as hashtags da sua área, tá? Porque pra finalidade delas, que é indexar e mais pessoas te encontrarem, não vai servir fazer aquelas hashtags enormes que eu vejo, assim. Às vezes é uma frase, né? Porque fica engraçadinho e tal. Fiz uma tática hoje, eu quero saber qual foi a tática. Como fazer a live ser mais chamativa para atrair possíveis clientes? Título da live, o assunto da live, a relevância da live, uma pessoa é top que você leva, consegue levar pra live, tá? Divulgar bem a live. Muita gente entra a live que nem eu fiz hoje, assim, na louca, ao vivo, e aí eu não avisei, eu não promovi, eu não agendei, eu não organizei. Então, lógico, você disputa muito mais atenção, quanto mais agora na quarentena, que os números de pessoas nas lives despecaram, tá? Eu já fiz live com gente, assim, com muito mais seguidor que eu e que tem os mesmos cento e pouco que estão aqui. Porque tá muito disperso, tem muita oferta. Tudo, gente, é a lei da oferta e da procura, né? E tudo que também deixa de ser novidade, muita novidade, também cai depois de um tempo. É igual stories. Só que o que você tem que entender é que o que importa é que as pessoas que estão no stories com você, mesmo que o número de visualizações tenham caído, são pessoas muito engajadas com você. Porque as pessoas que estão no stories, geralmente, são as pessoas que engajam com você. Não é gente nova, geralmente, né? Pode até pintar, mas são as pessoas que querem te ver. Vender imóveis de alto padrão, já gosto, já posto muito no Facebook, estou querendo prosílio. Depende de onde tá o seu público. Eu, por exemplo, eu não tenho engajamento nada no Facebook há muito tempo, até porque o meu foco todo é aqui. Aqui em Portugal, o Facebook é super forte, né? Então, o local que mais cresce continua sendo o Instagram. Fazer sorteio nesse momento é bacana? Depende, depende do contexto, depende o quê, né? A verdade é que tem muita gente ociosa, em frente ao Instagram. Então, pode até ser que uma estratégia de sorteio funcione, mas tem que ser muito bem amarrada, porque tem gente que quer fazer sorteio pra ganhar seguidor e, de novo, vira aquele seguidor que não é o tipo de cliente ideal pra você. Então, tem que ser planejado até pro produto que você vai sortear ter uma relação direta com o tipo de seguidor que você quer atrair. Possível fazer agendamento de post com os contos pessoais do Facebook? Olha, lá no Estúdio Creator, você faz agendamento no Facebook, mas se for perfil, perfil pessoal, eu desconheço. Até porque eu não tô postando lá faz muito tempo. Arquivar publicações no Instas é ruim pra relevância? Ah, você fala no feed? Nunca se falou nada sobre isso. O Instagram não falou nada sobre isso. Por que que seria? Por que que seria? Pelo contrário, eu acho que se tem alguma coisa que você, por algum motivo, não te representa mais, ou que você quer dar uma limpada no seu feed, quer melhorar o seu visual, não vejo problema nenhum de arquivar. E eu, inclusive, pego coisas, às vezes, que tá arquivada, porque já passou o prazo, né, os stories, e reposto coisas antigas, que eu acho que tem relevância. Tudo eu analiso, tá? Posto, formatado ou foto. Os dois, os dois. De novo, eu acho que, desde que, por exemplo, uma foto, desde que entregue um conteúdo na legenda, desde que tem uma palavra-chave na foto pra ser a isca visual pra pessoa querer ler a legenda, né? E vai ter um dia da semana mais leve que você pode botar só a sua foto, uma coisa mais pessoal, vai ter menos engajamento, mas as pessoas que te conhecem, que te gostam, vão parar pra olhar, vão parar pra ler. E os outros posts formatados, eles fazem uma mistura boa porque eles são mais compartilháveis, digamos assim, né? O aviãozinho, as pessoas tendem a botar o dedo no aviãozinho pra compartilhar muito mais, isso que é uma foto sua. e pra relevância do, pro algoritmo que tá te lendo lá, ter um post compartilhado é muito bom. Ele observar que o seu perfil, as pessoas tão clicando no aviãozinho pra compartilhar, e isso acontece muito mais em posts gráficos, né? Pensa bem. Então, cada um tem seu papel. O que eu faço pra ganhar seguidores no salão de beleza? É, eu vejo muito salão de beleza aí, gente, que só postam, assim, aquelas artes lotadas de promoção da semana, combo do mês. Como é que vai ganhar seguidor? Não tem, é só oferta. É só oferta e promoção, não tem nada de útil, de conteúdo. Então, esquece seguidor. Se você usa essa estratégia, faz, então, e tenha a expectativa de quem usa com essa estratégia, que é o quê? Um ponto de apoio, praticamente um catálogo, pras minhas clientes que conhecem o salão, saberem qual é a promoção da semana, o que tá acontecendo, entendeu? Mas a gente tem que ter uma expectativa, ninguém vai ficar seguindo. É quase assim, vamos supor que você tem uma gráfica, sei lá, gráfica rápida, aí você cria uma página no Instagram da sua gráfica rápida, aí você mostra lá o caminhão da gráfica, você mostra lá o maquinário da gráfica, aí você mostra lá o preço do papel na semana, da share. Quem tem interesse em seguir isso, a menos que naquele momento você esteja precisando de um serviço, aí você vai lá e procura uma gráfica. Não pode ter expectativa de ter seguidor, entendeu? Então, tem que ter uma expectativa compatível com a estratégia que a pessoa adota. Hotelaria, dananã, hotelaria, tá, eu vou para as perguntinhas porque eu acho que senão, que horas são? É, já já vou ter que desligar. E eu estou muito nos comentários aqui, ó, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta nova aqui na, que eu posso contemplar aqui o ponto de interrogação, vamos lá. Ó, já respondi essa. a doutora Renata Parente, né, perguntou a mesma coisa agora, posts formatadinhos ou usar apenas uma foto? Sou médica, eu trabalho com estética íntima. Então, é aquilo que eu acabei de falar. As pessoas tendem a, só se elas forem assim, ah, você está num patamar, num nível lá que você já é influenciador digital, que as pessoas querem ver tua vida, teu lifestyle, é o que você bebe, o que você come. Existe público para isso, né, mas eu acho assim, público que converte em cliente é quando você mostra do que, sua competência, quando você está entregando conteúdo e só foto não entrega conteúdo. Ou então, ou exige um esforço maior da pessoa de parar para ler todas as tuas legendas, né, então eu sempre trabalhei com um mix das duas coisas e funciona bem. Pessoal, na verdade, não é pessoal, é profissional, só que eu dou uma pincelada de coisas pessoais, porque isso conecta. Ó, a mesma coisa, é melhor escrever conteúdo na legenda ou no próprio post? No próprio post não pode ter excesso de texto. A função do post é visual, é captar a atenção. Depois que captar a atenção, você vai para a legenda onde você desenvolve o interesse da pessoa de acordo com o que você está, a história que você está contando, com o gancho que você está puxando, com a escolha de palavras poderosas ali. E eu vou fazer uma aula sobre legenda para o grupo de mulheres empreendedoras que é a minha sessão mensal ao vivo todos os meses. Então, a sessão de abril é sobre isso. Então, é captar atenção, interesse e desejo na sua legenda e chamar a pessoa para uma ação se você tiver uma ação, né, para aquele post. Se for, clique na bio, assista o vídeo que está no link da bio ou vá lá no stories ou assista a minha aula e tal. Depende da call to action. Ou peça o seu orçamento, chame no WhatsApp, chame no direct, podem ter várias chamadas para ação. Mas não escrever um testamento no post. Fica sujo, fica feio, tá? O que mais? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Colocar mídia kit no blog ou não, aí já é blog. É outra história. Sim, mas eu não vou falar de blog. Vamos concentrar aqui no Instagram até porque eu não uso muito a estratégia de blog. Tem o meu site, mas nunca foi a estratégia de blog. Você pode dar dicas de como escolher a biografia. Tem um vídeo meu no feed onde eu falo só da bio. Tem muita dica, mas assim, dica profunda, profunda mesmo é uma aula do meu curso. Tem que ter clareza, tem que ter diferencial. Tem a dica para você escolher o nome do arroba e o nome que muita gente desperdiça. O vídeo que está no feed eu falo sobre isso, tá? É muita coisa. Tem que ter um pouco de personalidade, tem que ter credenciais, só que você vai ter que fazer uma escolha porque tem limitação de espaço. Então depende também muito do momento que você está. Só não bota aquele monte de título. Fiz formação em isso, Master Coach, Master Blaster, PNL, não sei o que, é um monte de sopa de letrinhas, de sigla, que para a pessoa que está chegando não diz nada, né? Diz só para você que é especialista, é jargão, o nome disso é jargão. É um desperdício a gente encher a nossa bíblia com esse tipo de coisa. Tá? Ah, legal, doutora Patrícia, está fazendo curso. Show de bola, os seguidores têm aumentado, que bom. Perguntei sobre o supermercado, não precifico, nem faço catálogo, faço dicas e nas entrelinhas os produtos. Ah, que legal. Eu vi esses dias alguém dizendo que os 20% de texto na imagem já não influenciam no alcance do post orgânico. Olha só, esses 20% sempre foi, o Instagram sempre barrou, na verdade, a ferramenta de anúncios do Facebook, ela no início barrava, depois ela falou, vai diminuir o alcance, mas não para orgânico, nunca teve esse problema para mim para orgânico, é para post patrocinado, tá? Pode ter várias fotos no mesmo post, pode, pode ter carrossel, aquele que você passa para o lado, até 10 fotos misturadas, conversar com o público é o melhor engajamento, exatamente, conversar com o público é o melhor engajamento. E, gente, isso exige uma certa disciplina nossa, né? Vocês veem, eu, sempre que eu posso, eu tenho os momentos do dia porque eu vou lá e respondo os comentários do post que eu fiz no dia, é claro que depois eu vejo que tem coisas que surgem depois, dias depois, que às vezes passa por mim e eu não vejo naquele post porque o nível de atividade é muito grande e às vezes eu perco, mas ali na hora, no dia, que é o dia que eu botei aquela informação e no final do vídeo eu sempre peço, eu peço para as pessoas, eu falo assim, gente, marca alguém que vocês acham que essa informação vai ajudar, deixa um feedback aqui para mim, faz pergunta e como é que eu posso fazer isso e depois abandonar? Muita gente faz isso, né? Você faz para constar aquela chamada e depois abandona, não responde ninguém. Carol, não sei se já falou disso, tem recebido direct dos outros perfis pedindo, ah, eu acho isso péssimo, 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 eu considero isso spam, eu estou recebendo vários e eu excluo, e deleto e tenho vontade de bloquear a pessoa, porque isso é spam. Assim, eu sei que tem gente querendo empurrar umas aos outros, mas isso não deixa de ser um desserviço que você faz pela sua amiga, pela empreendedora, pelaquela conta, por quê? Porque você não está dando a oportunidade dela de ver se o engajamento dela é real ou não, se as pessoas gostam do que ela produz ou não, se as pessoas se interessam ou não, por quê? Porque vocês fizeram um grupinho e está todo mundo ajudando a curtir uns os outros, aí fica todo mundo com o ego massageado, né? Então, assim, não gosto dessa estratégia, eu acho que ela é totalmente engana, engana quem, né? Ficar míope é gostosinho, mas não é o que vai fazer a gente crescer, o que você indica postar nos stories atualmente para quem tem loja de roupa feminina. Segue uma pessoa, minha cliente, ela fez um podcast comigo chamada Lara Moreira Soares e o Instagram da loja dela é arroba vilaslz com dois L's. A gente fez um trabalho grande lá há muito tempo atrás e eles, ela tem uma pessoa ótima que ajuda que também é minha amiga nas mídias sociais e elas mudaram completamente o conteúdo dos stories delas e arrebenta de vender. E tá no, ela fez um podcast comigo, acessa meu podcast com a Lara que você vai ver. Gente, eu vou ter que desligar, vou ter que desligar, desculpa, porque senão a gente vai perder a live e ela não vai ficar salva, tá bom? Porque já são, ó, 23h57 aqui. Então, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, a participação de vocês aqui. Ó, alguém falou aqui, tem gente que posta vídeo e manda via inbox, outra prática que eu acho horrível, é horrível, é chato demais. Você ficar mandando live dos outros que a pessoa não conhece, você ficar mandando vídeo dos outros, tem gente que implora, isso é chato, o cara manda hoje pra mim, sei lá, o cara é um personal trainer, aí ele manda um post pedindo pra eu divulgar o post dele, gente, isso não dá resultado, não dá resultado, você tá perdendo seu tempo mandando essas coisas no direct das pessoas, e eu falo isso com carinho, com amor, porque eu quero que vocês entendam, né, é só se colocar no sapato do outro que dá pra entender, quem faria isso? Você não faria? de ficar postando o vídeo dos outros, você tem um monte de coisa pra postar, você vai inclusive ficar mal com a sua audiência, você tem que manter a relevância das coisas pra sua audiência, qualquer pessoa que me pede uma coisa, hoje em dia, nem sempre dá pra responder, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu aproveito pra educar a pessoa, eu falo, cara, não posso postar isso, eu tenho um compromisso com a minha audiência, tem que ser relevante pra eles, Ah, gente, então eu vou ter que desligar agora, eu sei que tem mais um montão de perguntas, eu queria ficar aqui mais um tempão, faltou responder a minha pergunta, então eu vou pegar a sua, cadê a sua pergunta? Vamos lá, tem um minuto aqui, porque da outra vez a gente perdeu a live, não consegui nem coisar, qual é, deixa eu ver o nome dela aqui, já que ela tá brigando comigo, cadê aqui? Cadê, gente? Cadê aqui, antes de eu ir embora? Obrigada a vocês, brigada, 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 muito, brigada muito, cadê? Ah, eu perdi você, a que tá brigando comigo que eu não respondi, ah, tá aqui, Renata Macedo de Oliveira, deixa eu ver se eu te acho aqui nas perguntas, Renata Macedo de Oliveira, não te achei, a culpa não é minha, tô indo na interrogação aqui, não achei, tá? Então, olha, beijo grande, força, tamo junto, quem não assistiu o vídeo do GTV hoje, assista, e quem puder, tiver alguma amiga assim, amiga que precisa daquilo, não sai mandando aleatoriamente o GTV pra pessoas que você não conhece, mas quem você conhecer, pessoas que precisam ouvir aquilo, que pode ajudar, manda, ajuda a propagar, tá bom? Beijo grande, beijo. Tchau. 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 Tchau.